Oi! Onde você está, Marina? Onde você está? Eu estou em Campos de Jordão, esse é o labirinto. Oi, eu sou Marina, estou em Campos de Jordão, estou em Amantikir, no Jardim Inglês. E agora você vai fazer o que? Eu vou descer. Então vamos lá. Você me pertenece. O que você vai fazer? Olha para cá. O que você vai fazer? Vou descer e me perder. É? Vamos ver o que é isso daqui. Está de lado. Você não falou que ia se perder? Vamos tentar aquele lado. Marina, lê as placas aí. Não fui eu, mãe. Essa vai para essa. Espera aí. Tem as suculentas. Olha só, a avó. A gente está aqui, ó. Ninguém ouviu a gente. Vamos ver ali no mirante? E aí, Marina? Onde você está? No mirante. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ali dá para ver mais. Aqui não dá para ver nada. Vamos gravar as suculentas. Os cactos. Olha que bonita essa. Oi, Rafa. Olha lá, Marina. Mostra aquelas flores ali. Explica. Vai, rapidinho. Só explica. Essas flores são as vermelhas e aquelas são as... Olha lá, que bonita. Olha lá, que bonito. Ai, filha Tirar a blusa Mas não pode subir na casa da árvore Vem pra cá Espera a garoa passar um pouco